Achei para todo mundo, olha aqui, vou mostrar o novo carrinho da Batschan Soba, olha que bonitinho, vou mostrar aqui, ela estava mostrando aqui para mim, olha que bonitinho, é da Daihatsu, tal de Mira, o nome do carro é Gina, Gino, olha que bonitinho, olha que bonitinho o carrinho dela, essa aqui é a nossa querida amiga Batschan Soba, olha que bonitinho cara, olha que bonitinho, ela pagou 250 conto, Pagou 250 conto nesse carrinho, é carrinho de 20 anos atrás, olha que bonitinho, 20 anos atrás, nem parece cara, está tão bonitinho, Pagou 250 mil ienes, dá 2.500 dólares, mais ou menos, com licença, tudo, tem 3 anos de Shaquem, 2 anos de Shaquem, não, é 3 anos, olha que bonitinho, Vamos ver aqui dentro, vamos ver se consigo mostrar aqui dentro, opa, cadê, cadê? Ah, eu pedi para ela a chave aqui do carro, tá bonitinho, olha aqui, é para 4 pessoas, quando ela deu problema, aí ela teve que passar para frente, né, quebrou, ela está conversando com o vizinho careca, mais um careca aí, na vida dela, já veio, vai chegar um careca agora, e tem um careca filmando, e tem um careca que está conversando com ela, nossa, o pessoal aqui no Japão está com problema de cabelo, mas é isso, vou filmar aqui, o carrinho maravilhoso da Batschan Soba, e ela usa o carrinho praticamente só para ir onde ela quer, levar ela para lá e para cá, está de bom tamanho, e a filha dela mora em Hiroshima, vai ter neném agora dia 1º de setembro, dizendo ela, e ela já tinha perdido o primeiro filho, e agora vai nascer aí o próximo, então, é isso aí, e esse caminho, esse terreno aqui é desse careca aí, ele emprestou para ela fazer a horta, olha só de mato que tem aqui, na verdade ela tem uma horta aqui, bacana e tal, mas agora está só mato, ela parou de fazer, de trabalhar no restaurante, no caso da casa dela, de restaurante, porque está com um problema nos pés, não consegue ficar muito tempo em pé, então ela parou, aí ela não está mais plantando então, que ela tirava as verduras daqui, mas é isso, daqui a pouco vai chegar o outro careca, vou filmar e vou parar por aqui, peguei a chave agora, vamos dar umas olhadas no carrinho dela, olha que bonitinho cara, que bonitinho, olha confortável cara, olha, não é brinquedo não, carrinho bom, 97 mil rodado, também 20 anos de uso né, ainda está bom ainda cara, mas é bonitinho isso aqui ó, оротinha de madeira cara, olha, madeira mesmo, não é tão assim também né né a handle é可愛い né? 可愛い可愛い né? chibicho うん,可愛い ó bonitinho いい ó, nori go-ko-kNER né? ó, que bonitinho! gostei cara que não só que bonitinho vamos pegar a chave vamos pegar a chave aqui vamos ver motorzinho forte tem aqui um CD tá ótimo isso aqui tem ar-condicionado tudo bonitinho cheirosinho tem alguma coisinha aqui para colocar aqui as paradinhas gostei da hora automático né maravilha é isso aí parabéns pelo carrinho